Desta vez, vim-nos aqui para nos contar uma história, não é? Sim. A história de uma menina que podia ser a menina de mãe e a história de qualquer menino de nós. Sim. A história de uma menina que podia ser a menina de mãe e a história de qualquer menino de nós. A história de uma menina que podia ser a menina de mãe e a história de qualquer menino de nós. A história de uma menina que podia ser a menina de mãe e a história de qualquer menino de nós. A história de uma menina que podia ser a menina de mãe e a história de qualquer menino de nós. A história de uma menina que podia ser a menina de mãe e a história de qualquer menino de nós. A história de uma menina que podia ser a menina de mim. A história de uma menina que podia ser a menina de mãe e a história de qualquer menino de nós. A história de uma menina que podia ser a menina de mãe e a história de qualquer 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 menina. Obrigado.